Música Noite e dia se toca e se misturam numa festa colorida que enfeita o céu de São Petersburgo, a cidade que nunca se apaga completamente durante o verão. Música Além de shows e atrações exclusivas para os meses mais quentes do ano, uma das atividades mais rotineiras ganha contornos de festival, o subir das pontes sobre o rio Nivá, que corta São Petersburgo. A estrutura é erguida pontualmente às 1h10 da manhã e só volta a sua posição original às 5 horas. Tudo isso acontece diante dos olhares e das câmeras de turistas e moradores. As pontes ficam suspensas para a passagem de grandes embarcações durante a madrugada, num ritual que se repete diariamente entre os meses de abril e novembro, quando a temporada de navegação está em vigor. Achei muito bonita, pô, é um negócio diferente do Brasil, totalmente. A sensação é extraordinária, esta abertura das pontes. Música Música